O bairro planejado que vai mudar seu jeito de viver e de se locomover já mudou a paisagem de Pirituba. Gran Reserva Paulista, as obras estão adiantadas e falta pouco pra você morar a 15 minutos do centro. Cercado de muito verde, segurança, conforto e inovação. Tudo isso com o ITBI registro grátis, além das vantagens do programa do governo. Mude para onde o novo escolheu viver. Ninguém faz mais por você que a MRV.